A avenida interpeninsular é uma das principais avenidas da cidade, liga bairros importantes. Recentemente, o asfaltamento que liga ao bairro Cidade Alta foi concluído. Muito mais conforto para os produtores de veículos, pedestres e ciclistas. A poeira no período da seca já não existe mais, assim como a lama e os buracos, que tiravam o sossego dos moradores. Na semana passada, a empreiteira responsável pelo serviço iniciou a construção do meio-fio. Uma equipe está concentrada e está dando um ritmo acelerado nos trabalhos. Porém, em meio à vontade de terminar os serviços, os operários esbarram em uma problemática. A falta de compromisso de algumas pessoas, que promovem atos de vandalismo. Esta é uma importante obra que liga o bairro União, o bairro Centro e Jardim das Flores, demais bairros da cidade, aqui com o bairro Cidade Alta. Porém, o que chama a atenção é que antes de mesmo ficar pronto, parte do meio-fio acabou sendo danificada. Porém, quem faz esse tipo de ação não calcula os prejuízos. Não sabe que se for surpreendido ou denunciado, pode responder por vandalismo e depredação do patrimônio público. Mesmo com estes contratempos, as obras rumo à conclusão continuam. São pelo menos duas frentes, no meio-fio e na instalação das bocas de lopo, responsáveis pela drenagem das águas pluviais. Em pouco tempo, a população de Matupá vai receber mais uma importante obra. Então, vamos lá.